Como fazer um plano de aula de artes para o ensino fundamental? Você precisa fazer um plano de aula para o ensino fundamental e não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo, que é a aula de número 3, nós vamos dar continuidade aos estudos do componente curricular artes. Na aula 1, nós analisamos o componente curricular artes dentro da BNCC, entendendo os conceitos, os termos e assim pegando todas essas informações. E na aula 2, estruturamos todo o nosso plano de aula. E nessa aula, que é a aula de número 3, nós vamos colocar em prática todo o nosso plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se tornar um profissional diferenciado. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo e seu colega que está precisando de ajuda para entender a BNCC, o componente curricular artes e assim fazer o seu plano de aula. Te convido a deixar o seu like e aqui nos comentários deixar perguntas, dúvidas, questionamentos para que eu possa responder e assim te ajudar. Beleza? Então vamos lá iniciar! Então vamos lá pessoal, iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Hoje, a aula de número 3, onde a gente vai falar sobre a parte 2 do nosso plano de aula. A gente já fez a aula 1, onde a gente estudou a BNCC em relação ao componente curricular artes. A aula 2, a gente estruturou o nosso plano de aula. E a aula de número 3, que é a parte 2, a gente vai colocar o nosso plano de aula em prática. Beleza? Então vamos lá! Lembrando que nós estamos aqui na maratona planos de aula. Já fizemos o plano de aula de português, matemática, geografia, história, ciência. Estamos agora em artes. Tá legal? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com aquele seu amigo professor que não sabe entender e montar o seu plano de aula a partir da BNCC. É certo que esse vídeo vai ajudar bastante ele. Vamos lá! Como a gente já montou todo o nosso plano de aula, já definiu tudo o que a gente vai trabalhar, agora a gente vai colocar a sua hora em prática. Te convido a assistir as últimas aulas para você entender por que nós já chegamos aqui. Então vamos lá! Primeiro, quando a gente vem falar aqui de plano de aula, a gente precisa entender sobre conhecimentos prévios. E que conhecimentos prévios são esses? São aqueles conhecimentos que o aluno precisa ter acerca do que é arte e acerca do que é arte digital, onde a gente vai trabalhar. Então a gente vai colocar aqui sobre o conceito de arte, juntamente sobre o que é linguagem. Artes por quê? Porque a gente vai trabalhar com arte digital. Se a gente já está trabalhando com arte digital, é porque a gente já trabalhou com artes visuais. Se a gente vai falar sobre arte, a gente fala de linguagem. Então com o conhecimento prévio a gente tem aqui a arte e a linguagem. Introdução, contextualização. O que é introdução? É introduzir um dado conhecimento a um leitor. Contextualizar é aplicar o conhecimento científico na contextualização, na rotina, no dia a dia do aluno. Essa teoria se chama teoria do ensino significativo, que fala sobre a contextualização, inclusive, da ancoragem. O que isso significa? O meu aluno, por exemplo, o meu aluno, ele vai para a sala de aula e ele já tem vivências na sua rotina cotidiana. Quando ele chega em sala de aula, o professor, quando ele vai apresentar o seu conhecimento didático, o seu conhecimento escolar, o que ele precisa fazer? Ele precisa contextualizar aquele conhecimento na realidade do aluno, para que o aluno possa visualizar aquele conhecimento na sua prática diária, assimilar esse conhecimento e alcançar a aprendizagem, que nós chamamos de ancoragem. Essa é a teoria do ensino significativo de David Alzebel. Já deixei aqui também, aqui no canal, tem alguns vídeos falando sobre a teoria do ensino significativo, assim como as múltiplas aprendizagens. Nós precisamos ter bem claro esses conceitos para a gente ter um trabalho pedagógico bem eficiente. Através de uma conversação e exemplos dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem evento da igreja, festa comemorativa, narrativa de jogo de futebol, modalidade esportiva, filmes, desenhos ou qualquer outra vivência que haja anexo com a atividade. Se a gente vai falar com artes, se a gente vai falar sobre artes, a gente vai conseguir aplicar em qualquer outra realidade. Qualquer componente a gente consegue aplicar. Só precisa mesmo da prática do professor, entender como é que é essa funcionalidade e assim colocar em prática. Por exemplo, artes digitais. A gente se lembra logo que é de postagem de Instagram, postagem de Facebook, postagem no próprio YouTube e assim vai o nosso processo pedagógico. Metodologia, desenvolvimento. A minha estratégia vai ser o que? Trabalho em equipe, dupla, trios ou quartetos. A atividade deve começar com a divisão da turma em duplas ou trios a critério do professor. Logo após o professor, deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, incentivando a participação dos alunos. A atividade deve ser finalizada com a correção das atividades com a turma. Essa é a nossa introdução. Então vamos para a parte 1 da nossa prática. Introdução ao conteúdo. O professor dá início à aula retratando sobre o convívio social, que é a contextualização. Após o processo introdutório, aplicar o conhecimento dos alunos na realidade do conteúdo. Mais uma vez, a contextualização acerca da vivência, para que eles possam aplicar esse conhecimento na sua realidade. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser realizada a atividade. Caso necessário, o professor deve passar um vídeo. Eu abri aqui dois vídeos que eu vou trabalhar com eles. O primeiro é esse vídeo chamado de arte digital, onde vai falar sobre o que é arte digital, como ela surgiu, o conceito de arte digital. O segundo vídeo que eu vou trabalhar com eles é Conheça o incrível Museu de Arte Digital, aqui do Japão, que é um vídeo bem bacana, bem interessante mesmo. Se você está em uma aula remota, você pode passar esses vídeos para o aluno, para eles entenderem o conceito do que a gente vai trabalhar em sala de aula. O plano de aula que eu fiz foi baseado no livro didático. Ah, mas eu não quero trabalhar com livro didático, porque na escola nós não temos o livro. Não tem problema. Você pode criar uma atividade baseada nesse assunto e colocar lá no seu final do plano de aula o que? O anexo da atividade. Está aqui o anexo da atividade. Você coloca lá no final do seu plano de aula o anexo da atividade que você vai levar aqui no seu plano de aula. Ah, mas eu vou copiar no quadro. Coloca do mesmo jeito e copia no seu quadro. Ou leva impresso para os alunos. Fica a seu critério de acordo com a sua realidade profissional. Então, se você vai fazer o plano de aula baseado no livro didático ou no seu próprio livro didático, você tem que citar aqui as páginas, o livro que você vai trabalhar aqui no caso, que é a artes, que é a artes, e a fonte do livro. Onde é que eu coloco a fonte do livro? Lá no referencial teórico. Aqui, eu coloquei a fonte do livro que eu vou trabalhar. Ah, mas eu preciso colocar até a fonte do livro? Precisa. Porque se você faltar, caso o livro não tenha na escola, o professor substituto vai ter que baixar o livro para dar aula, para seguir o cronograma da sua aula. Vamos lá para o livro agora. Esse é o livro que eu escolhi para a gente trabalhar, Ah, tá certo? Aqui o livro. Ah, mas como é que eu faço para baixar um livro, professor, da internet? Porque eu queria utilizar um livro, mas eu não tenho um livro nenhum. Você vem aqui nesse site, que é chamado de site e-docente, tá certo? Coloca essas informações no seu navegador. Você vem em PNLD 2019 e clica aqui, ó. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. Vamos lá. Chegou aqui, você vem aqui, ó. Filtrar por componente. Clica aqui, coloca Arte. Clicou em Arte, ele vai carregar. Carregou os livros de arte. O livro que nós escolhemos foi esse daqui. Clica em cima do livro. E tem vários, tá certo? Tem para português, matemática, história, geografia. É livro aí, para você utilizar. Carregou aqui o livro, tá certo? Aí você vem aqui e clica, ó. Download em PDF. Clicou, vai baixar para o seu computador. Como eu já tinha baixado ele, ele está aqui. Então, vamos analisar aqui o nosso livro. Aqui tem algumas apresentações para os professores, tá certo? Algumas orientações. E vale a pena você ler aqui, porque tem muita informação sobre o nosso fazer pedagógico. Por exemplo, aqui já vai descrevendo muita coisa. Bloco 1, artes visuais. Aí diz o tema. Objeto de conhecimento é trabalhar aqui. O tema, no caso. Grafite e pintura. Grafite e pintura. Objeto de conhecimento. Tá aqui os objetos de conhecimento. E tá aqui a descrição do que vai ser feito. Então, se você tá com um pouco de dúvida, tá querendo fazer uma atividade, mas não sabe qual atividade, tá aqui a orientação do livro. A gente vai passando até a gente encontrar o sumário do livro. Chegando no sumário, tá aqui nós temos as unidades temáticas, os conhecimentos, os conteúdos a serem trabalhados dentro desse livro. Qual o conteúdo que você vai trabalhar, professor? É sobre dança? É sobre teatro? É sobre música? É sobre artes visuais? O que você vai trabalhar? Na minha atividade, eu vou trabalhar sobre as artes integradas. Tá certo? E nessas artes integradas, a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Que é a página 100i. Deixa eu só conferir aqui no plano. Que é a página 105. Então, vem aqui em cima e coloca 105. Chegando aqui na página 105, nós temos aqui como é feita essa arte. Como eu já trabalhei anteriormente esses conteúdos, aqui é apenas uma continuidade do que a gente já está trabalhando. Se você vai iniciar um conhecimento novo, você pode iniciar por aqui. Se você vai fazer uma continuação, faça uma continuação de acordo com a sua realidade profissional. O bom do livro que eu escolhi aqui, que a gente conversou, é porque ele já vem aqui, a unidade temática. Aí já vem aqui os objetos de conhecimento estabelecidos. Você percebe aqui que são três objetos de conhecimento. E assim, as suas habilidades. Lembrando que isso aqui é de uma unidade inteira. Você tem que saber, você tem que visualizar, perceber aqui, qual é a habilidade que você vai trabalhar aqui. E nessa atividade que a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre como é feita essa arte. No caso, a arte digital. Aqui vai explicar, dentro do texto, alguns fatores históricos, a influência, a realidade virtual. Por isso que eu escolhi aqueles vídeos. Vai falar sobre transformação. Vai falar sobre realidade aumentada. Falando dos filmes e tudo mais. Efeito. Mariposa. E tantos outros conhecimentos que a gente encontra aqui. Aí vamos experimentar. Que vai ser uma aula aqui, prática, né? Galeria virtual multimídica. Toda turma deve decidir, em conjunto com o professor ou a professora, uma plataforma digital para acolher a galeria. Blogs, videoblogs, redes sociais, sites de compartilhamento de vídeo, ou de fotos, entre outros. Então, essa é a atividade que eu vou trabalhar em sala de aula. Lembrando que, dependendo da realidade profissional de cada professor, a gente pode flexibilizar isso daqui. Ah, mas eu não tenho blog, não tenho videoblogs, não tenho redes sociais. O que a gente faz? Faz pelo WhatsApp. Se você estiver em uma aula remota, faz pelo WhatsApp. Ah, mas é presencial? Faz aqui um papel madeira, faz aqui um painel. Com todos esses documentos que a gente vai montar. Mas, a gente tem que fazer. Vamos se reinventar, vamos se flexibilizar, vamos procurar oportunidades. E assim a gente vai trabalhando. Agora o desafio é criar conteúdos para a galera. Para a galeria. Agora o desafio é criar conteúdos para a galeria. Para isso, dividam-se em duplas e escolham duas obras ou manifestações artísticas que foram realizadas durante as aulas de arte. Então, de acordo com o meu trabalho, a gente vai realizar todos esses passo a passo aqui. Só que, você tem que ler primeiro o que está sendo pedido aqui, para a gente trabalhar. Eu, quando eu li isso aqui, eu percebi que algumas coisas iam ser um pouco mais complexas de trabalhar. Então, o que foi que eu fiz? A gente vai trabalhar aqui as atividades que o livro propôs. E eu também criei a minha própria atividade. E a minha própria atividade está lá em anexo, lá no final do meu plano de aula. A gente vai fazer o que? Realize a produção de uma arte digital no seu caderno, celular ou no seu computador, sobre os seguintes temas. Por que eu coloquei arte digital no seu caderno, no celular ou no seu computador? Porque alguns alunos, eles não vão ter, pelo menos quando a gente fala de aula remota, tá certo? Por que eu coloquei isso aqui? Por conta das aulas remotas. Se for todo mundo presencial, a gente faz no caderno. Como nós estamos em um período onde as aulas estão sendo remotas, coloquei no caderno, no celular ou no seu computador. Quem tiver um desses recursos, pode fazer a sua atividade. Faça suas atividades de acordo com a sua realidade. Pode ser no caderno, pode ser no celular ou pode ser no computador. Aí ele vai fazer uma produção da arte digital sobre natureza e animais, cotidiano e rotina, filmes ou novelas, animes, desenhos ou quadrinhos e assim realizar sua atividade. Faça um ensaio fotográfico ou recorte de revistas e jornais, três imagens de sua autoria e realize a criação de um arte digital, no mesmo esquema. O ensaio fotográfico aqui, onde ele vai fazer um recorte de revistas ou jornais, ou ele pode bater foto com o seu próprio celular. No terceiro, realiza a produção de um desenho em seu caderno, representando a compreensão sobre artes digitais. Na parte três, ele tem que fazer no caderno. Todos vão fazer no caderno. A parte um e a parte dois pode ser feita no caderno, ou no celular ou no computador, mas na parte três é realizado diretamente no caderno. Por quê? Aqui nós vamos praticar as artes digitais. E aqui a gente vai colocar essa arte no papel para a gente praticar e assim desenvolver essas habilidades. Então, esse é o meu plano de aula. Essas são as atividades que eu vou trabalhar. Tá certo? E serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado, que nós chamamos de avaliação. E que perguntas são essas? O que são imagens digitais? Quem pode fazer imagens digitais? Essas informações eu posso colocar até na minha atividade. As postagens de fotos nas redes sociais são imagens digitais? E por aí a gente vai começar a discutir acerca do conceito do que é imagem digital, como a gente pode trabalhar ela, será que toda postagem no Facebook que tem uma imagem ou não tem uma imagem é uma arte digital? E assim a gente vai desenvolvendo a nossa atividade. Conclusão. O professor deve finalizar a aula. A gente vai comentando, aplicando e integrando todos esses conhecimentos na realidade educando com interdisciplinariedade. Os recursos. Nós vamos utilizar os humanos porque a gente vai fazer uma contextualização, uma conversação, uma discussão. Didáticos. A gente vai utilizar no caso aqui o celular porque a gente vai mandar o vídeo para os alunos, então eles vão assistir nos seus celulares ou no retroprojetor, ou no notebook, ou no computador. E os materiais, cadernos, lápis, lápis de cor, canetinha, giz de cera, de acordo com a atividade e o que o aluno vai utilizar. Avaliação. Diagnóstica ou formativa. Aqui no canal a gente fez um vídeo falando só sobre o tipo de avaliação. Nós temos três tipos de avaliação. Diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica acontece normalmente no início de um período, para a gente identificar o que a turma sabe. A avaliação formativa é aquela avaliação onde você, professor, vai avaliar o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, a fim de estabelecer metodologias e estratégias para alcançar conhecimento. Nós também temos a avaliação somativa que eu não coloquei aqui, que é aquela avaliação onde o aluno vai ser avaliado através de uma prova, de uma prova, onde ele vai receber uma nota e ser classificado ali como aprovado ou não reprovado. Lembrando que a avaliação não é o ato de reprovar, mas de avaliar. Quando eu estou em um processo de avaliação, eu vou descobrir o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, a fim de que? De desenvolver metodologias, estratégias, métricas, metas para saber como eu vou possibilitar um ambiente de aprendizagem para o meu aluno. A avaliação acontece quando o professor avalia o aluno durante todo o período de ensino ou em um dia específico e também o professor se autoavalia entendendo o que ele está fazendo, o que ele deve deixar de fazer, e o que ele deve acrescentar no seu processo pedagógico para que assim possa alcançar a aprendizagem. É comum eu sempre dizer que a avaliação, o professor quando ele vai avaliar, ele avalia o aluno e a si mesmo. Porque se o meu aluno não está aprendendo em sala de aula, tem alguma coisa errada e a gente tem que procurar o porquê. Ah, porque ele está sentindo muita dificuldade, ele está sem material, ele não consegue se concentrar. Ah, o professor está cobrando demais, está com rigidez demais, não está sendo claro nas suas informações. Então a gente tem que procurar essas informações. E de forma a finalizar, nós temos aqui o nosso referencial. Aqui eu citei o vídeo 1 que eu utilizei, citei aqui o vídeo 2 que eu utilizei também, coloquei aqui. Como é que você coloca? Primeiro o nome, YouTube, depois o nome do canal, depois o nome do vídeo, no caso aqui é Arte Digital, depois o nome do canal, o ano que foi postado o vídeo, disponível em, coloco o link, acesso em 2 do quadro 2021, às 17h45. Você bota dessa forma. Aqui você coloca qual foi o livro que você citou, você coloca todas essas informações. Ah, como é que eu posso identificar essas informações? Você vem aqui no seu livro, no caso do livro digital, né? Eu acredito que alguns livros também sejam assim. Baixe um pouquinho que fica bem aqui no começo. Pronto. Você coloca todas essas informações. Você coloca todas essas informações, aqui no seu referencial. Coloca essas informações no referencial, tá pronto. Utilizei a BNCC, coloca a BNCC. Utilizei as DCRs, coloca as DCRs. E caso você esteja utilizando o livro impresso, você coloca dessa forma, tá certo? Sobrenome, nome do autor, nome do livro, etapa de ensino, reforça o nome do autor, reforça aqui o nome da editora, coloca o ano e pronto. Se você achar ele na internet, você coloca aqui ele como disponível. Tá certo? O anexo, você coloca aqui da atividade que você vai trabalhar e esse é o nosso plano de aula. Como você ficou comigo até o final desse vídeo, você vai receber um super bônus. Teoria das Múltiplas Aprendizagem e Teoria do Ensino Significativo. Por que eu estou compartilhando esse conhecimento com você? Primeiro, eu quero que você entenda, professor, que a educação está em transformação. Hoje, com a ajuda da Teoria das Múltiplas Aprendizagens de Hall Gardner e juntamente também com a Teoria do Ensino Significativo de David Ausubel, nós temos conhecimentos acerca do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Eles pregam ambos que todos os alunos eles conseguem aprender, mas de diferentes formas. E essa aprendizagem é efetiva quando existe significado no processo de ensino-aprendizagem. Na nossa aula, que a gente trabalhou sobre aula de artes, a gente vai desenvolver algumas inteligências com bastante intensidade. Nós temos sete tipos de inteligência segundo a Teoria das Múltiplas Aprendizagem, mas isso não quer dizer que essas aprendizagens não venham a ser trabalhadas com intensidade. Por que eu digo com intensidade? Porque de acordo com o que nós estamos trabalhando, nós precisaremos utilizar algumas inteligências com maior frequência, com maior intensidade. No caso das artes, que a gente vai ter que criar, recriar, pintar, construir formas geométricas, nós temos a inteligência visual, onde o aluno vai desenvolver essa capacidade artística com mais força, com mais rigor. Essa inteligência visual espacial, ela pode ser desenvolvida em qualquer outro componente curricular. Só que em artes, ela passa até a ter um caráter mais importante, que o aluno trabalha diretamente com isso. A inteligência interpessoal é a capacidade de lidar com os outros. E como minha atividade em equipe, meu aluno precisa aprender a trabalhar em equipe. A gente também está trabalhando a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é a inteligência intrapessoal em relação a entender a si próprio, seus questionamentos, seus problemas, e conseguir, de certa forma, resolvê-lo, mesmo que você, com o tempo, precise de ajuda de outra pessoa. Mas essas são as três inteligências que eu gostaria de frisar nessa aula. Por que, professor, que o senhor está falando isso? Porque existem alguns processos seletivos que nós encontramos aí no território brasileiro. A pergunta dos coordenadores e gestores acerca de qual inteligência você trabalha na sala de aula. Você está desenvolvendo alguma inteligência, alguma das múltiplas aprendizagens, que o aluno precisa entender que ele tem capacidades e que ele pode desenvolver essas capacidades e alcançar a aprendizagem. No ensino significativo, como é que funciona? Quando eu vou apresentar algum conhecimento, eu preciso ter a sensibilidade de apresentar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na realidade do aluno, para que o aluno possa perceber que aquele conhecimento escolar pode ser aplicado na sua rotina profissional e assim acontecer a ancoragem de conhecimento. O que é isso? A aprendizagem. A gente precisa ter esses conceitos bem claros, inclusive, para concursos e seleções públicas. E particulares também. Então, esse é o meu bônus. Espero muito ter colaborado no teu processo de ensino e aprendizagem, tá certo? Te ensinando aí, te ajudando a montar o teu plano de aula. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo para você ajudar outras pessoas que também têm essa mesma dificuldade em montar o seu plano de aula a entender como você vai conseguir montar o seu plano de aula. tá legal? Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a galera no grupo do WhatsApp, no grupo dos professores, no grupo dos acadêmicos da faculdade. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho